Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, eu sou a Amanda de Jesus, está começando mais um Tem de Tudo! E hoje, gente, é um dia do vlog, eu tô filmando um vlog pra vocês, hoje é quarta-feira do meu dia, o que eu faço no período da manhã, hoje o tempo tá bem feio, gente, olha, o tempo tá bem feio, chuvoso, vocês vão ver ao longo do vídeo aí que eu tentei fazer uma caminhada hoje e não deu, eu queria levar vocês pra caminhar comigo na praia, mas não deu, mas enfim, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo e continuem assistindo aí. Bom dia, pessoal, tô morrendo de sono, pra variar, acordei atrasada, eu não escutei o celular despertar hoje, não escutei mesmo, tô acordando, acho que é uma média de 6h15, 6h20, o Elias tá dormindo ainda, daqui a pouco ou ele acorda sozinho ou eu tenho que acordar ele, e aí eu faço o que todo mundo faz, olha, vai dar 6h20, a gente acorda e já vai direto pro banheiro, fazer as nossas higienes pessoais que nós fazemos, né? A gente não precisa filmar, olha a cara da pessoa! Então eu vou pra cozinha, gente, ó, tô acordando ainda, deixando as coisas caírem do chão, vou pra cozinha porque eu faço comida agora no período da manhã, porque minha esposa leva a marmita pro serviço, ó, o Elias já acordou agora, e como sempre já acordo pedindo o leite dele, né, o leite, que ele fala, e aí eu preparo o leitinho pra ele agora de manhã, ele foi lá, correu pro sofá agora, que eu vou levar pra ele o leite. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, agora eu já deixei o Elias na creche, tô seguindo pra fazer a minha caminhada, né, então vamos lá. Eu ia fazer uma caminhada agora, eu assisti o jornal agora de manhã e vi que não ia chover, o tempo ia ficar nublado, mas estou abortando a missão da minha caminhada na praia, já tô há três semanas fazendo a caminhada e ia levar vocês hoje pra fazer a caminhada comigo, mas tô voltando pra casa porque eu não posso tomar chuva, então é isso, fazer o que, né, faz parte. Ó, o céu tá bem nublado, mas eu achei que não ia chover, mas enfim, né, decepcionante! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.